Queria que o senhor se apresentasse, falasse um pouco de quem é o senhor e dessa relação que o senhor sempre teve com as culturas e as artes, com a cultura no modo mais amplo e com a arte. E aí depois a gente vai aprofundar nas outras. Só se apresenta um pouquinho e fala de quem é o senhor, enfim, como o senhor quiser. Sou Adailton Moreira Costa, Babaluri Xado, Eliu Miljuarô. Sou um homem do mundo, um homem das artes, um homem da religiosidade, um homem da cultura, um homem da ancestralidade. Eu sou diversas pessoas, assim como algum que tem as diversas ferramentas para estar desbravando o mundo, abrindo novas picadas e eu me predisponho, me proponho a viver essas possibilidades, utilizando as ferramentas que algum me dá. Entendeu? Sou filho do Dendê, sou filho do Urubi, sou filho do Urubu, eu sou essa pessoa da terra.